Essa é uma semana de grande movimentação nas lojas, tudo pelo dia das mães. A rainha do lar merece ser homenageada na data a elas dedicadas, o segundo domingo do mês de maio. É um tal de olha um produto daqui, olha outro produto dali. E assim, diante as opções, o consumidor vai moldando o que vai agradar a mamãe e o que cabe no seu bolso. Não, já estou de olho já, já estou escolhendo já e só comprar agora. Pretende gastar até quanto? Até uns mil reais, porque vale a pena. Aí no caso é a esposa? É minha esposa, minha esposa. Não pode ficar sem presente? Ah, não pode, né? Tem que dar. Elas merecem o dia delas, então a gente tem que dar valor no que a gente tem, na mãe, na esposa. Para elas escolherem o presente não é tarefa tão fácil assim. É claro que ganhar alguma coisa é importante, mas o valor, esse sim, pode ser mais sentimental do que o de alto custo, como é o caso da mamãe, a Luciene. Ah, o meu primeiro presente já é os meus dois filhos, meu marido. Não precisava de mais nada, não. Tá bom já. Tá bom já. O que você gostaria de dar para sua mãe? Ah, eu gostaria de dar muita coisa, mas a condição não ajuda, né? Mas, ah, um buquê de flor, qualquer coisa assim, eu já ia gostar muito. O mesmo pensa sua sogra, Dona Maria, mas se ela fosse homenagear, aí sim, gostaria de oferecer algo que pode ser seu próprio desejo de consumo. Se fosse a minha mãe que estivesse viva ainda, eu dava uma televisão para ela, enorme, daquelas mais grandes. Ela ia gostar. Ela ia gostar muito. E como se trata de uma data especial, o horário de funcionamento do comércio também será diferenciado. Na sexta-feira, as lojas permanecem abertas até às 10 da noite e no sábado até às 6 da tarde. Então é aquela história. Não tem desculpa de que não deu tempo para comprar o presente para o Dia das Mães. Não tem desculpa de que não deu tempo para comprar o presente para o dia das Mães.